Agora, isso por incrível que pareça, não foi o Sérgio Pérez só que cometeu esse erro nos últimos tempos, tenho uma imagem para vocês aqui de dois ou três grandes prêmios atrás, que isso aconteceu de uma maneira muito parecida, foi no grande prêmio do Qatar, entre Lewis Hamilton e George Russell, foi aquela corrida que logo após esse incidente, o Hamilton falou que o Russell bateu nele, o Russell falou que o Hamilton tinha batido nele de novo, porque o Hamilton já tinha espremido o Russell no grande prêmio antes do Qatar, que foi no Japão, mas é uma situação que mesmo um piloto, na minha opinião, muito mais eficiente do que o Sérgio Pérez, que é o Hamilton, não é que está campeão mundial, também erra, todos os pilotos erram, agora teve uma diferença muito grande desse erro do Hamilton com o Sérgio Pérez, não o que aconteceu na pista, o erro, a diferença maior de todas, que para mim é o que faz essa situação do Sérgio Pérez ficar ainda pior, é o que aconteceu depois, tanto do incidente do Hamilton, quanto do incidente do Pérez. Para quem não acompanha esse grande prêmio do Qatar, o Hamilton no primeiro momento, como eu falei, ele achou que o George Russell havia tirado ele da corrida, e depois que ele viu as imagens, ele falou, não, o erro foi meu, ele assumiu o erro, inclusive pediu desculpa para o próprio Russell, pediu desculpa para a equipe Mercedes, e o que ele fez parece muito pouco, mas é tudo, é tudo que um piloto pode fazer quando comete um erro, ele tem que pegar, poxa, errei, levantei a mão, desculpa, prejudiquei alguém, no caso o Hamilton tinha prejudicado o Russell, foi mal, desculpa, até por questão da mesma equipe, mas mesmo que não fossem, então o Hamilton teve uma atitude correta depois desse incidente. Já o Sérgio Pérez, ele tem uma postura bastante diferente, que é o seguinte, primeiro, ele deu uma série de explicações, como uma delas está aí na tela para vocês, ele está dizendo o seguinte, eu assumi um risco naquela curva, eu queria ir para a vitória, que é o que está escrito aí, isso me machuca principalmente pelas pessoas, ele está se referindo aos torcedores mexicanos que compareceram, mexicanos que compareceram em peso nesse final de semana, e falou que dei o meu máximo, eu queria dar essa vitória para eles. Além disso, essa foi uma das declarações do Sérgio Pérez, além dessa, o Sérgio Pérez falou a seguinte coisa, quando ele, numa entrevista, não, você como piloto, você vê um gap, você tem que tentar. Essa frase, uma frase muito parecida com essa que o Sérgio Pérez falou, ela ficou muito famosa pelo nosso querido, grandioso Ayrton Senna, uma vez que o Jack Stewart fez uma entrevista com Ayrton Senna, que para quem não viu essa entrevista ainda, eu sugiro que vocês venham, está no YouTube, é uma entrevista muito interessante, que é uma entrevista que o Jack Stewart, que é um tricampeão mundial, entrevistando Ayrton Senna, ele tentou, não sei explicar o porquê, de uma maneira muito feia, fazer uma entrevista tentando colocar Ayrton Senna numa situação muito ruim. Ele falou que Ayrton Senna batia muito, que ele tinha causado um monte de acidentes, dentre outras coisas, ou seja, foi uma entrevista extremamente infeliz por parte do Jack Stewart. E nessa entrevista, Ayrton Senna falou a seguinte coisa, Jack, quando tem um gap ali na corrida, eu tenho que tentar, é minha obrigação tentar, isso que é competir. E o Sérgio Pérez, entre aspas, não sei se baseado nessa entrevista do Ayrton Senna, não sei se ele tirou essa mesma frase por coincidência da cabeça dele, só que foi uma situação que essa explicação do Sérgio Pérez não tem nada a ver com o que aconteceu. Não é que o Sérgio Pérez foi tentar fazer outra passagem, colocou por dentro de alguém e acabou batendo, não é nada disso, não tinha um gap. O Sérgio Pérez estava numa linha reta e ele virou o seu carro, que estava ali a 30 centímetros do carro que estava ao lado dele, no caso o carro do Leclerc, e bateu. Então, primeiro, não tem nada a ver com essa explicação, ah, tem um gap lá, eu tenho que tentar, isso que o piloto faz. E mais do que tudo, o Sérgio Pérez não pediu desculpa, não falou que cometeu um erro, entendeu? Ele começou a falar assim, não, queria ganhar vitória para os mexicanos, tem um gap lá, eu tenho que tentar, isso, aquilo, outro. Ou seja, falou um monte de coisas que, na minha visão, um monte de desculpas esfarrapadas, não pediu desculpa. A primeira coisa que ele tinha que fazer nesse momento é pedir desculpa para o Leclerc, porque o carro do Leclerc quebrou ali um pedaço da dianteira, que mesmo com isso o Leclerc chegou até o final da corrida, chegou ainda na terceira colocação, mas quebrou um carro do Leclerc por um erro do próprio Sérgio Pérez. Mas, de qualquer maneira, Sérgio Pérez tem uma postura completamente diferente do Hamilton, por exemplo, que quando cometeu um erro esses dias muito parecido, para não ser igual do Sérgio Pérez no Grammy de Prêmio do Catar, ele fez o que tem que ser feito. Levantou a mão, pediu desculpa para todo mundo e está tudo certo, isso faz parte, mas não foi a postura do Sérgio Pérez. Agora, a combinação do Sérgio Pérez não ter classificado na frente do Ricardo, jogado uma corrida fora na primeira curva, todos esses rumores, esses boatos que o Sérgio Pérez pode vir a ser substituído já no ano que vem, e para quem não está entendendo porque eu estou usando esse termo já no que vem, é que ele tem contrato para o ano que vem com a Red Bull. Agora, com o Ricardo andando muito bem, ele andando muito mal, isso realmente deixa a situação dele meio esquisita, mas vamos ver o que acontece.